Sou o Wagner, para finalizar a sequência de vídeos sobre os produtos de fundo de loja, a gente vai falar agora sobre o chama-senha e a tabela eletrônica, a tabela digital de preços. Tem um produto também da Toledo, que é o MIT, que ele faz as duas funções num produto só, porque a balança permite chamar a senha, chamar essa senha direto na balança. Então, qual é a vantagem desse produto? Ele funciona bem simples, você tira o produto, a senha aqui e lá já vai ser chamado o cliente. Qual que é a grande vantagem? Ele organiza a fila, reduz o estresse, porque ele não precisa ficar na fila, ele pode estar fazendo compra na loja e a minha senha vai ser chamada. Então, isso daí reduz, como eu disse, reduz o estresse, promove aumento de médica, obviamente, se eu não estou lá na fila esperando, eu estou comprando. Então, é um produto de custo super baixo, vale a pena ter e as pessoas não investem num produto desse, deixa de vender mais por investir num produto tão em conta, tão barato, tá? Além de organizar o atendimento. Quantos casos, a gente já viu confusão na fila, justamente só porque não tem um produto desse. E essa senha pode ser chamada por uma impressora ou por essa senha aqui, é chamada de bico de pato. Agora, falando da tabela eletrônica, aquele produto, esse é muito legal esse produto, porque, falando de produtividade novamente, ele reduz muito a mão de obra, porque não precisa ninguém ficar lá etiquetando o produto, colocando preço naquelas tabelas, normalmente coloca aquelas tabelas lindas lá, mas não tem gente para que está alterando o preço. E aquele preço dá a diferença da balança. Com a tabela eletrônica, o que acontece? Toda vez que der uma carga para a balança, automaticamente o produto vai para cá. Olha lá, pernil. Então, automaticamente, é o produto que está o preço da balança, deu carga, o sistema já puxa automaticamente através daquele produto, daquele aparelho Wi-Fi. Ali tem uma aplicação e ele pega a carga na balança. Outra vantagem desse produto, ele pode vincular. No caso ali, ele está vinculando uma mensagem, podia ser uma promoção, podia ser um vídeo. Então, isso também distrai, porque desse produto ele evita estresse. E ele integra em vários terminais, eu posso colocar várias tabelas dessas rodando no mesmo sistema. Promoções diferentes. Tem clientes nossos que colocam até, como se fosse um cartaz amarelo lá de produção para chamar. Tem casos que o pessoal vincula vídeos de datas comemorativas. Então, esse produto é um novo canal de comunicação com o seu cliente. Então, vale a pena também, é um produto que tem um custo bem interessante, além de deixar a loja bem moderna. Eu espero que tenha ajudado a passar informações relevantes também para a sua empresa. E agora a gente vai falar de produtos de frente de loja. Aguardo todos vocês. E agora a gente vai falar de produtos de frente de loja.